Agora você vai aprender tudo sobre modelagem de dados dentro do Power BI. Afinal, o que é modelar dados? A modelagem significa que você vai preparar a informação que você importou do Excel ou de um CSV ou da web, ou seja, essa informação vem de uma maneira bruta para você. E a partir daí, a gente começa um trabalho de lapidação. O que isso significa? Você vai melhorar a questão da formatação dela, você pode fazer pequenos cálculos, enfim, é um grupo de funções que você vai aprender tudo nesse módulo, passo a passo, sobre como modelar os seus dados para utilizá-los da melhor forma possível dentro do Power BI. Só que eu queria chamar um ponto de atenção. A modelagem de dados é uma das etapas mais importantes na construção de um dashboard, de um indicador, de um relatório, de um KPI, enfim. Essa parte vai ser crucial para que lá na frente, quando você for fazer os cálculos utilizando o DAX, ou então se você precisar fazer um relacionamento de uma forma mais efetiva, aqui agora é o core, é o centro das atenções para você garantir que você vai ter um resultado legal lá na frente. Combinado? Muita atenção agora. Para você poder fazer essa formatação, para você fazer essa modelagem, você vai clicar nesse botão de editar consultas. Mas como nós estamos trabalhando com um arquivo que não tem nenhum campo aqui cadastrado, nós vamos adicionar uma nova base aqui do Excel em obter dados, e a partir dessa base nós vamos tratá-la e aprender todos os tipos de formatações necessários para poder garantir que esse resultado vai sair ok. Tranquilo? Olha só. Vou puxar uma base do Excel. A base que nós queremos é essa daqui, a base de dados CD varejista. CD significa centro de distribuição, tá? Abrir. Essa base, ela conta com duas abas. São as abas dados e a aba região. Nós queremos aqui a aba dados, tá certo? Vamos dar uma pequena avaliada para entender o que está funcionando? Olha só. Está todas as informações aqui. Ok. Uma outra forma de abrir o nosso Query Editor, que é o que vai ser apresentado aqui nessa lição, você pode clicar aqui diretamente, ao invés de carregar, você clica em transformar dados. E ele vai abrir o Power Query Editor, que eu vou chamar sempre aqui de Query Editor ou de Editor só, mas é aqui que você consegue modificar todas essas informações. Colocando a mão na massa, vamos de fato começar a trabalhar com transformações de dados dentro do Power BI. Ok. Ok. Para isso, nós vamos chamar uma nova base para o nosso modelo. Vem aqui em Obter Dados. Excel. A mesma base, tá? Que é o centro de distribuição varejista, só que ao invés de utilizarmos a aba dados, nós vamos utilizar a outra aba, que é essa aba aqui de região. Tá certo? Você já consegue enxergar alguns problemas aqui. Por exemplo, a sigla, o estado e a região, que no caso deveriam ser os cabeçalhos, eles não estão configurados dessa forma. Tá escrito aqui como Column 1, 2 e 3. Isso não é legal, porque você não vai conseguir entender o que tá acontecendo lá na frente. Então, para poder resolver esse problema, transformar dados. Ele vai abrir o Query Editor e vamos começar a trabalhar aqui. Ok? Olha só, ele já seleciona a região, que é a nossa consulta, que a gente quer trabalhar, e ele trouxe esse problema que nós discutimos. Você seleciona a primeira linha, tá certo aqui, que é onde você quer o cabeçalho, e na guia superior, na aba superior ali, em página inicial, você clica nesse botão, usar primeira linha como cabeçalho. Beleza? Ao clicar aqui, ele transformou, ele promoveu a primeira linha para cabeçalho. E eu queria te chamar a atenção aqui para um outro ponto, que é lá à sua direita, em configuração de consulta, você teve uma nova etapa aplicada, que é exatamente essa etapa, cabeçalhos promovidos. O que acontece se você clicar nesse x aqui, que é em vermelho, do lado da etapa? Ele vai te perguntar se você quer excluir essa etapa. Ok, você voltou para a última etapa, tá certo? Beleza. Ele perguntou aqui se você queria arrancar esse último tipo, ok, você arrancou o último tipo, perfeito, ficou aqui. Ele trouxe esse resultado para a gente. Mas vamos voltar, né, porque a gente quer esse resultado aqui, como usar a primeira linha como cabeçalho. Perfeito, olha, sigla, estado, região, agora já temos o primeiro cenário que a gente quer trabalhar aqui. Você tem esse botãozinho aqui, que é o botão de fechar e aplicar. Se você clicar nele, você vai fechar e aplicar todas essas alterações. Vamos fazer isso? Clica então em fechar e aplicar. Repara que aqui no seu campo de relatório, aqui ao seu lado em campos, você vai ter essa base de dados formada aqui para você. Olha só, temos os dados e temos a região, tá certo? Mas, voltando à configuração, volta lá em editar consultas para você ter uma nova forma de como abrir o Query Editor. Com o Query Editor aberto aqui na nossa página de dados, nós queremos adicionar uma coluna que chama coluna índice. Para que serve a coluna índice? Ela serve para a gente poder entender sobre como colocar uma ordem na nossa tabela. A primeira coisa, a gente tem que ordenar a tabela para que isso faça sentido. Vamos utilizar então a coluna data ordem. Essa coluna, você seleciona ela e na sua guia superior, em página inicial, você clica aqui em ordenar, em de A a Z. Então, você vai ordenar todas as datas das ordens dos pedidos ou da OS, enfim, conforme o seu controle trouxer, e você vai ter esse formato aqui. Ele já traz um número de ID, que é o número de identificação, nesse formato. Então, repara que o número do ID, ele faz sentido junto com a ordem. Mas pode ser que você precise de um novo número para você poder criar um campo, para poder concatenar duas bases, enfim. Você pode utilizar isso de outras formas. Mas, para você poder aprender, você vai ter aqui como adicionar uma coluna e você vai criar uma coluna de índice. Só que essa coluna de índice, você pode começar a criar essa coluna a partir do 0 ou a partir do 1. No caso, a gente quer começar a partir do número 1. Está aqui. Se você clicar dessa forma, ele cria uma nova coluna sempre no final da tabela, numerando as linhas de 1 até o número final da coluna. Está certo? Só que uma coluna de índice, ela não faz muito sentido quando nós trabalhamos ela lá no final da nossa consulta. O ideal é que ela seja a primeira coluna. Você tem duas formas de fazer. Você pode clicar e arrastar, só que dependendo de quantas colunas tiver na sua base, nossa, vai ser um trabalho muito ruim de fazer. Ou então, você vai lá na sua aba superior em transformar, você pode mover ela para outros lugares. Se você clicar aqui, você pode mover ela para uma coluna direita, uma coluna esquerda, para o início ou para o fim. Esse é um botão muito útil quando você quer transportar as colunas, quando as bases são muito largas, elas têm muitas colunas. Então, você clicando aqui em para o início, ele traz essa coluna sendo a primeira. E pronto, você já tem uma coluna de índice e você já começa a poder ter várias possibilidades de transformação com essa coluna aqui. Beleza? 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 O que é isso?